na minha carreira e dos nossos negócios. Bom, como vocês podem ver, Harvard foi curto, mas foi transformador na minha vida e me deu os princípios básicos que nortearam a minha vida e os nossos negócios. E, apesar de eu, quando me formei, não ter dado o valor necessário a tudo isso, hoje em dia eu dou um valor enorme a tudo isso e sou muito grato à Harvard. Mas eu vou contar uma outra historiezinha que tem a ver com o resto da minha educação e que eu acho importante para vocês entenderem por que eu não acho que só estudar ou só a experiência Harvardiana foi importante. Bom, quando eu tinha férias de Harvard, no verão americano, eu vinha para o Brasil e, basicamente, eu pensava em surfar e jogar tênis ainda. E eu era um bom surfista e surfava ali a orla do Leblon e ia cada vez aumentando um pouco o tamanho das ondas e qualquer onda que tinha ali na orla do Arpoador, eu não tinha medo de encarar. Assim, uma vez, cada dois ou três anos, tinha uma tempestade e formavam-se umas ondas colossais lá na praia de Copacabana. E eu me considerava um bom surfista e a minha turma também e nós decidimos que nós iríamos surfar essas ondas gigantes da praia de Copacabana. As ondas que nós pegávamos eram de três metros ou assim. Essas ondas lá eram de dez a doze metros. Então, fomos para lá e já para chegar no lugar onde se pegava ondas era difícil. Elas eram tão grandes que nadar por baixo delas era quase impossível. Mas eu consegui chegar lá e veio uma onda grande e eu decidi que eu ia pegar. Tinha um outro problema que essas ondas no final encaixotavam, quer dizer, quase que na areia. Quer dizer, você tinha que pegar a onda, mas tinha que sair fora dela antes de chegar no final. Eu peguei a onda assim, eu senti meu sangue todo parecia que corria para os pés. E ela era uma velocidade muito maior de tudo que eu estava acostumado e a altura era muito maior, mas eu fui e eu consegui sair fora da onda antes que ela encaixotasse, sair para o lado. e meus colégios disseram vamos voltar. Para mim, chega. Está bom. Está bom. Realmente, minha adrenalina estava no máximo. E eu gostei de sentir aquele perigo, mas eu não queria repetir aquilo de novo. E eu menciono essa história porque eu acho que uma coisa importante na vida é tomar alguns riscos também. E uma coisa que eu sempre achei que faculdade não dá é a habilidade para avaliar ou tomar riscos. ela te ensina a avaliar riscos matematicamente ou teoricamente e assim, mas dificilmente e em geral ela te ensina a não tomar riscos, quer dizer, a ser cuidadoso. E eu acho que na vida óbvia, você tem que tomar riscos. Às vezes você tem que tomar riscos. E eu acho que a única maneira que você aprende a tomar riscos é praticando. Praticando. Então, eu praticava nas ondas, jogando torneios de tênis, mais tarde nos negócios e assim. Então, eu só menciono isto porque eu acho que muita gente estuda muito e acha que aquilo vai resolver tudo e eu acho que para fazer mais ou fazer o excepcional ou assim, você tem que tomar riscos. E muitas vezes na minha vida, depois que eu saí de Harvard e eu comecei os negócios, muitas das ocasiões que eu tive que enfrentar, eu me lembrava muito mais daquela onda que eu peguei em Copacabana do que, na realidade, o que eu tinha aprendido na faculdade. E assim, né? Mas aquilo me dava uma certa segurança de tomar alguns riscos também. Então, eu menciono isso para dizer que Harvard foi transformador, foi essencial para mim, mas que eu acho que essa minha história de ter tomado alguns riscos, especialmente no esporte, também contribuiu depois para poder fazer tudo o que eu tentei fazer. Eu também menciono a história do surf porque eu acho que na na minha carreira eu eu acho que na carreira de qualquer um, quer dizer, a pessoa tem que tem que conhecer bem a si próprio e quais são as suas características especiais para fazer alguma coisa bem. Todo mundo é diferente e só você conhecendo bem como é que você é e o que que você faz bem e o que você pode fazer bem que você pode ter sucesso e atingir excelência. Então, eu acho para os que estão aí estudando, estudar é extremamente importante. Agora, a prática da vida, tomar algum risco e fazer as coisas que você realmente tem capacidade e habilidade são coisas importantíssimas também para vocês depois terem excelência. Bom, eu acho que Harvard foi um espetáculo e a minha maneira de reconhecer isso hoje em dia é tentar ajudar o máximo de pessoas a irem para Harvard. Tenho apoiado muitos estudantes que estudam lá hoje em dia. Na realidade, qualquer pessoa aceita em Harvard, eu estou pronto para dar uma mão de alguma maneira ou de outra. Então, qualquer pessoa aí que esteja querendo ir ou que está para ser aceito pode contar com o apoio da fundação da minha família. e para os candidatos a Harvard College desse ano, eu desejo muita sorte, espero que alguns desses 90 estejam aqui e sejam aceitos, porque realmente Harvard é uma experiência significativa e transformadora. Obrigado. Bom, nós vamos continuar aqui, a Thais vai conduzir, nós vamos ter algumas pessoas de Harvard fazendo apresentações e a Drew Faust e alguns membros da sua equipe têm um programa intenso aqui no Brasil, então eles vão se retirar. Agora eles vão encontrar com a imprensa também. Mas eu thank you very much for coming, Drew. It's wonderful that you are here and we hope Harvard is forever present in Brazil and more present all the time and I will work hard for that and look forward to passing on all the benefits that exist at Harvard to Brazil. Thank you very much for coming. Thank you for coming.